Boa pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, já se inscreve no canal. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Esse vídeo tem o apoio da 1xbet, não esquece de dar uma passadinha aqui na descrição com o link e usar também o nosso código promocional que tá aqui na descrição do vídeo. A 1xbet é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo, tá? Falando a respeito aí da última coletiva do Abel, lá na última pergunta, demorou também pra perguntar a respeito de volante, a respeito também das possíveis baixas, igual a baixa do Tabata também, da possível ausência do Tabata. E aí o Abel deu uma última resposta que vai de encontro aquela foto da Leila Pereira postada em redes sociais e eu queria muito saber a sua opinião, tá? Então vamos ver como é que foi o trecho da live. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e colocar aqui embaixo a sua opinião. Não esquece porque é importantíssimo pro nosso canal. Vamos lá. Eu não tenho nada contra o Anderson Barros, mas é que a resposta do Abel acaba sendo antagonista ao que a presidente, ela colocou uma legenda pra vocês entenderem. Décima segunda final do nosso diretor, tá? Porque ela tá contando também o Paulista e o Duluxa. Então são décima segunda, são onze com o Abel. Cara, não dá, pessoal, não dá pra entrar nesse embate. Eu, no máximo, o que eu posso fazer é o que eu fiz lá no Insta Verde, colocar lá o recado da diretoria. Por quê? A gente já perdeu a tua extra, já perdeu todos esses que o Abel citou. Os que vêm agora são riscos, mas são riscos calculados e que temos que estar todos dispostos. Se ganharmos, estamos no caminho certo. Se perdermos, estamos no caminho certo também, porque vamos sofrer e vamos ter que ter dores de crescimento. E o clube é isto. É um clube, como eu vos disse, com presente, com futuro. Mas não altera uma vírgula daquilo que eu disse pra trás. Não vou alterar, não é? Não é porque as coisas estão bem que eu vou fugir com o plano. É verdade que nós temos... Saiu o Verón, saiu o Wesley, saiu o Jorge, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Kusevich, saiu o Marentiel e parece fácil. Vamos testar os nossos limites, vamos testar os nossos moleques, vamos arriscar. Mas agora o Tabata, que eu não sei o tempo, pode ser quatro semanas, três, duas, cinco, seis, não deve ser algo pra dois, três meses, não deve, tomara que não. Mas deve ser algo entre duas, três, quatro semanas, tá? E a presidente tá aí, pronto. O que a gente pode fazer, velho? Torcer, torcer. É só isso que a gente pode fazer. A resposta do Abel é antagonista a essa foto. Eu estou trabalhando e não é fácil. Perder jogadores e jogar no limite não é fácil. E aí ela coloca a legenda que ela colocou. A legenda é a seguinte, só pra... porque o Thaí tá sem legenda, né? Com o diretor Anderson Barros, que vai disputar sua décima segunda final pelo Palmeiras. Então, assim, o que a gente espera de você, Leila Pereira, presidente do Palmeiras e do Anderson Barros, diretor? Que facilite um pouco mais o processo do trabalho do Abel. Facilitar o processo de trabalho do Abel. Não é entregar dez contratações, mas é facilitar. Eu não brigo com imagem, tampouco vou brigar com frase do Abel. Não dá. Quem não tem capacidade pra entender a frase do Abel final da coletiva, desculpa, não tem capacidade de entender nada. Porque é mais claro que isso, é só se ele falar assim, sim, estou esperando as contratações. Vamos arriscar. Não, 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 não Obrigado.